A nova sede da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher foi inaugurada em Passos, no sul de Minas, na última quinta-feira. O ato foi uma parceria da Polícia Civil de Minas Gerais com a Prefeitura do município. A delegacia agora integra o Centro de Referência e Atendimento à Mulher de Passos, que reúne o setor de polícia judiciária, além de serviços de psicologia, assistência social e saúde. A nova unidade fica localizada na área central da cidade, na Avenida Aroca 753. A delegada Mariana Fioravante, titular da unidade da PCMG, explica que na sede há também oferta de cursos e oficinas de diferentes temas. Há ainda uma brinquedoteca para as crianças se distraírem enquanto o público participa das atividades. A assessoria jurídica é prestada pela Defensoria Pública e pela subseção da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil. Do portal Amirte, em Belo Horizonte, repórter André Viana.